Boa jogada do Liza, foi levando todo mundo, tocou consciente Kelvin. Tentou ali o toque, pro Kerlon ficou caído o Kelvin e sentindo dores dentro da área do Ituiutaba. Descendo o time da casa. Inversão ruim, Jackson conseguiu consertar. Ainda caído dentro da área do Ituiutaba o Kelvin. O Kelvin, Jackson, o toque curtinho, o Wellington e o lateral. Olha, o goleiro Luiz Henrique do Ituiutaba quis levantar o Kelvin à força. Pela reação do Luiz Henrique, o Kelvin estaria fazendo hora, encenando ali dentro da grande área. Se o árbitro viu, ou alguns dos assistentes, correndo risco aí até de ser expulso o Luiz Henrique. Olha só o lance. Chegou a marcação do Jean Kleber em cima do Kelvin. Foi na bola o Jean Kleber, não foi pênalti. Mas o jogador parece ter sentido, ou está fazendo aquela famosa catimba para o tempo passar. Mas, independentemente disso, não é o Luiz Henrique que tem que colocar o jogador para fora. Sim, o árbitro do jogo. É até perigoso o goleiro receber o cartão amarelo, mas o jogo continua. É até perigoso o jogo.